Olha, se você tá achando que a sua conta de luz tá vindo muito alta, vai aqui uma dica, hein? O culpado pode ser aquele eletrodoméstico antigo, de alto consumo, alto consumo elétrico, né? Mas que é utilizado todo dia. Pois é, Roberto, e toda economia é bem-vinda, né? E pra ajudar o consumidor a ter escolhas conscientes sobre o gasto de energia de cada aparelho, o Inmetro criou uma plataforma com as informações daqueles selinhos que a gente vê nas lojas e que indicam a faixa de consumo. Com isso, é possível saber quem são os verdadeiros vilões da conta e qual a melhor escolha na hora de trocar os eletrodomésticos de casa. Na loja, os produtos já vêm sinalizados sobre o consumo de energia. Estas etiquetas, que são obrigatórias por lei, indicam a eficiência energética. E agora vai ficar ainda mais fácil comparar os produtos e escolher aqueles que consomem menos energia, tem menor impacto ambiental e, claro, pesam menos no bolso. Bastam alguns cliques no computador ou pelo celular mesmo. A plataforma do programa brasileiro de etiquetagem, lançada pelo Inmetro, está disponível na internet, o que facilita para o consumidor onde quer que ele esteja. O acesso é fácil e de graça e funciona assim. Os dados ficam disponíveis para consulta pelo nome, modelo e marca dos aparelhos. A plataforma permite que ele compare todos esses produtos para poder obter a informação qualificada e comprar aquele de melhor eficiência energética. Então, a plataforma é uma ferramenta que facilita, dá para o consumidor esse poder também agora de comparação entre os produtos que são etiquetados e que fornecem informação sobre eficiência energética. Ele pode tomar decisão de compra agora fazendo essa comparação de mercado. São os fornecedores que devem informar para cada modelo registrado seus dados completos de desempenho compatíveis com os resultados dos ensaios realizados e das informações declaradas nos formulários apresentados no Inmetro. E será que, na hora de comprar, o consumidor presta atenção? A energia está tão cara e a gente caça um meio de economizar. Acho que facilita a vida da gente. É mais prático. Hoje em dia a gente exige praticidade. Reflete no bolso da gente. E eu não sabia disso, que tinha essa classificação de economia de energia. Hoje, a plataforma traz o desempenho de 23 produtos avaliados no PBE, como refrigeradores, condicionadores de ar, fogões e fornos a gás, lavadoras, ventiladores e pneus para carro. Antes de comprar um produto que consome energia, o Inmetro recomenda que os usuários explorem a ferramenta para escolher o modelo de melhor relação custo-benefício. O gerente da loja explica que os consumidores estão cada dia mais atentos e exigentes. Dessa época quente, principalmente Brasília, muito quente, as pessoas querem pagar menos. Menos não só no produto, mas também como na energia.